E o Ricardo usou um patrocinador dele, que é a fórmica, que você usou um produto deles aqui, nessas paredes. Isso. A gente revestiu as paredes da garagem com uma fórmica madeirada, bambu tagine, e algumas outras com o branco mesmo. Então ali a manutenção é bem tranquila, qualquer paninho úmido, qualquer coisa, limpa com muita facilidade. Além desse aspecto bem atrativo, bem acolhedor, que esse tom amadeirado, ele dá um aconchego, dá um bem-estar. Então você traz a fórmica para esse ambiente, para deixar esse ambiente um pouco mais... É, mais acolhedor e sendo um material que não tem manutenção nenhuma praticamente. Porque se fosse uma madeira mesmo, ele já ia ser mais trabalhoso. Então ele dá o aspecto da madeira, o aconchego, com a vantagem da facilidade de limpeza e a instalação também muito simples. Então é uma coisa bacana. É um revestimento, né? Assim, eu sinto que o brasileiro ainda não descobriu muito a fórmica como revestimento de parede. Mas é uma solução muito boa, é muito prática e com um preço muito bacana. A gente conhece muito a fórmica com móveis, né? Com móveis, investimento de móveis. Mas as pessoas não aprenderam ainda muito a usar. Então está começando. Isso pode ser muito mais explorado, eu acho que, por aqui. Por isso que é bom fazer um trabalho com arquiteto, né? Você coloca o produto certo, no lugar certo. De repente, assim, você economiza, né? Porque você sabe o que significa aquilo, né? É verdade. Melhor do que ficar com tinta, com não sei o que, um monte de coisa. Já direciona, né?